Olha, a gasolina voltou a ficar mais barata e o motivo é que os donos dos postos de combustíveis estão no prejuízo por causa da queda nas vendas. Na Constantino Nery, esse posto ficou lotado de carros. O motivo foi essa placa, gasolina a R$ 3,08. Tinha visto uns de R$ 3,14, mas até agora esse é mais barato mesmo. Tinha motorista que já buscava um preço mais em conta desde a semana passada. Eu rodo por várias áreas da cidade de Manaus e eu até encontrei de R$ 3,09 há dois dias atrás lá no São José, mas hoje aqui nessa região, próximo ao centro, foi o menor valor que eu encontrei. É, César. Mas a gasolina tem baixado de preço aqui na capital há pelo menos um mês. De R$ 3,89 caiu para R$ 3,59, R$ 3,49, R$ 3,19 até chegar em R$ 3,08. Mas a promoção, que nem aparece na placa, não foi para agradar motoristas não. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas, o motivo foi outro. Segundo o Sindicato, a baixa no preço da gasolina foi uma medida adotada pelos donos dos postos de combustíveis aqui da capital para tentarem sair do prejuízo por causa da queda nas vendas. As vendas continuam muito fracas, não reagem. E por isso vão baixando, 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 até chegar no preço que está hoje, R$ 3,08, R$ 3,09, R$ 3,19. Faz mais de um ano que a gasolina vendida nos postos aqui da capital não chegava neste valor. Mas o que muitos motoristas se perguntam é até quando vai ficar esse preço? E a gasolina vai aumentar? O que dito preço é distribuidora. Aí a distribuidora, uma vez terminando o acordo entre eles, aí o preço volta à normalidade. Seria o desconto. Quando acaba o desconto, aí volta à normalidade. Por isso, é melhor aproveitar, porque amanhã essa plaquinha pode mudar. A oportunidade, então, para encher o tanque, né? Estudantes de medicina da OEA e da UFAM realizaram hoje uma aula prática de socorro às vítimas de acidente de trânsito. A simulação foi na avenida Torquato Tapajós. O acidente envolveu ônibus, carro e uma moto. Entre os feridos, desespero. Eu quero morrer! Bombeiros corriam para socorrer as vítimas. O Manaus Trans isolou a área. As seis ambulâncias, quatro do SAMU e duas dos bombeiros, estavam a postos. Alguns feridos eram atendidos ali mesmo no chão. Isso tudo não passa de uma simulação. A ideia é treinar as polícias e as equipes de primeiros socorros para melhorar ainda mais o atendimento em acidentes com maior gravidade. É nós treinarmos cada vez mais para a gente chegar no êxito de fazer um melhor atendimento a quem está precisando. Então, o grau de dificuldade é grande. A gente nota que todo o pessoal que está passando na Torquato está olhando para ver o que está acontecendo. E se fosse numa situação real, pessoas iam parar para querer vir ver. E aí que entra o procedimento nosso de isolamento e que entram as viaturas do bombeiro, do SAMU. Verdade. O trânsito ficou lento mesmo, pela curiosidade das pessoas. Mas se por um lado prejudicou, pelo outro teve um ponto positivo. Conscientizar motoristas e pedestres que passavam pelo local. E vendo a ambulância do SAMU, o corpo de bombeiros, o Manaus Trans, o Detran, os jovens do trauma, que, ao que direção, termina em tragédia. Por dia, morrem no mundo 3 mil jovens vítimas de acidentes de trânsito dos 18 aos 20 anos. Participaram da simulação acadêmicos de medicina da OEA, Rufan e Newton Lins. São 25 vítimas, sendo um óbito e oito aqueles que têm uma gravidade um pouco maior. Lázara fez o papel de uma das vítimas. Eu estava desesperada, desacordada, querendo que me atendessem logo. Então é muito real e é muito legal, porque a gente vive na prática o que a gente vai encontrar quando a gente formar. Apesar do treino, o ideal é cada um fazer a sua parte no trânsito. E por falar em trânsito, as motos são cada vez mais utilizadas por causa da praticidade e economia. Mas, apesar das vantagens, as vendas não aumentaram. E os motivos são a crise econômica e a grande quantidade de motos de outras cidades que vêm aqui para a capital. Por causa da rapidez, as motos têm sido a preferência de muita gente. Hoje, são mais de 180 mil motociclistas nas ruas de Manaus. Hoje, nós também temos muitos empregos ligados à questão da motocicleta, motocicleta, como o motoboy, o motofrentista, enfim, que estão empregando muito no mercado de serviços. Então, muitas pessoas que tinham, sim, carros venderam para a motocicleta para poderem também manter a sua sobrevivência. Outro motivo para esse crescimento é a economia. Para encher o tanque de uma moto popular, por exemplo, são necessários pouco mais de 40 reais. Estava com carro, eu vendi com carro, eu gastava em torno de 400 reais no mês. Aqui eu gasto 200, 150 no mês. Apesar de ser um meio de transporte mais rápido, andar de carro ainda é mais seguro. Um estudo feito pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que, desde o início do ano até agora, 31 motociclistas morreram no trânsito. Um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A velocidade ainda é o 59%, é o fator de risco principal, seguido pela inobservância do condutor. E o que seria isso? Seria, então, não atentar para o aspecto de segurança da via, né? Às vezes a velocidade é 60 na via, mas tem uma procissão, tem um aglomerado de pessoas que você precisa reduzir. Nas ruas, os motoqueiros têm medo. Às vezes os motoristas não dão preferência para a gente, não liberam, a gente vai passar na lateral deles, né? Eles fecham a gente, trancam muito. Mas para Naédia, a educação no trânsito pode evitar acidentes. Eu acho que se a gente andar com cautela, né? Eu acho que não... tem perigo, mas não é tanto. Não é de hoje que os motoqueiros são vítimas no trânsito. Mas desde 2013, um programa tenta diminuir esses índices. Em termos de vítimas fatais, a gente já reduziu bastante, então a gente tinha uma meta de fechar o ano com menos de 236 vítimas, a gente fechou com 210, salvamos 26 vidas. Isso é um grande avanço, mas para a gente, toda a vida perdida no trânsito é um fator que nos instiga a continuar esse trabalho. Mesmo com todas essas motos nas ruas, as vendas estão baixas. Segundo o presidente do DETRAN, esse contraste é porque nem todas as motocicletas são da capital. Muitos trabalham aqui na cidade de Manaus e à noite vão para os seus municípios, como é o caso aqui de Iranduba, o caso de Manacapuru, Rio Preto da Erva e outros municípios mais próximos. E também muitas pessoas que passaram a residir em Manaus e trouxeram seus veículos, a sua motocicleta é do seu estado de origem. A crise econômica que atinge o polo de duas rodas também contribui para a diminuição no emplacamento das motos. E na manhã de hoje, uma rede de drogarias inaugurou mais uma loja no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Na contramão da crise, é uma oportunidade de emprego aqui em Manaus. Stephanie foi comprar remédio e já aproveitou para aferir a pressão. É uma opção a mais, né? Para quem não tem como ir no posto de saúde, é bem melhor também. É isso mesmo. O novo serviço começou a ser oferecido hoje nesta drogaria. A nova unidade fica na Avenida Desembargador João Machado, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. A aposta aqui é na variedade de medicamentos e produtos. A Santo Remédio tem um mix totalmente diferenciado, né? Além de medicamentos, a gente vende todo o mix de perfumaria, dermocosméticos. A gente tem todo o mix de conveniência. A gente também trabalha com toda a parte de xampus, toda a parte de fitness, toda a parte de homens, de beleza. Essa foi a terceira drogaria inaugurada este ano aqui na capital. Na contramão da crise, mais de 700 pessoas estão empregadas. Apesar da crise, a gente tem que dar acessibilidade para o nosso cliente. Então a gente está trabalhando com esses serviços, atender bem o nosso cliente, para que ele possa vir visitar a nossa loja e que a gente consiga superar toda essa crise. Além disso, dar oportunidade para quem precisa de trabalho e de emprego. A drogaria vai funcionar de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. No próximo bloco, o policial militar é baleado durante uma tentativa de assalto. E você vai conhecer também o melhor desenhista do Brasil, um amazonense. Não sai daí, nós voltamos já já.